Olá pessoal, tudo bem? Sou Cláudia Alves, Personal Trainer. Estamos aqui para mais um vídeo aula da nossa série Eu Posso com Cláudia Alves. Vocês estão preparados? Pessoal, hoje eu preparei uma aulinha super dinâmica. É uma aulinha que inclui corridinha, um pezinho na mão, pode ser uma garrafinha pet com areia, pode ser saquinho de arroz, feijão, açúcar. E nós vamos intervalar a corrida com exercícios combinados, utilizando braço, perna, abdômen, tudo ao mesmo tempo. Tanto exercícios em pé, quanto exercícios deitados, intervalados com bicicleta. O tempo total dessa sequência de exercícios vai durar 11 minutos, cada exercício 30 segundos. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, entre em contato comigo no meu WhatsApp 11 968 37 03 07 com a frase Eu Posso com Cláudia Alves. E aí nós vamos interagir, tirar todas as dúvidas ou até mesmo fazer uma assessoria online, ok? Vocês estão preparados? Vamos lá? Então vamos lá? Primeiro exercício, corridinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vambora, vambora, vambora. Aí, atenção, óh. Eleva o joelho, faz o trabalho combinado de braço, perna e abdômen. Vamos lá, trabalhando o bíceps, trabalhando a coxa, abdominal em pé. Vamos embora, vamos embora. A corridinha, pessoal, pode ser estacionada também, ok? Vamos embora. Barreiro. Vamos lá, vamos embora. Baixo, abaixo, fazendo uma flexão do joelho, uma flexão de agachamento, vai. Bora. Vamos lá, vamos lá. Junto comigo, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Vamos junto, vai. Atenção, ó. Bem lá em cima. Vamos fazer a elevação do joelho, tocando o cotovelo na coxa, trabalhando braços, o ombro, trabalhando a coxa, cinturinha. Muito bom, muito bom. Bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Vamos embora, vai. Outro lado. Ergue bem os braços, ó. Vai trabalhar bem, vamos lá, no capricho. Vamos embora, vai. Isso. Vamos lá, vamos junto, vamos junto. Para ou não, hein? Capricho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, vamos lá, corre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Atenção, ó. Vai fazer a posição joelhando, levando a perninha para trás, trabalhando o braço, projetando lá para trás, para trabalhar o tríceps também, bora, isso, vamos lá, vamos lá, joga bem o bracinho para trás, isso, corre, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapidinho, vamos deitar, braço atrás, dá um chute para cima, ergue a cabeça, movimenta os braços, trabalha a coxa, trabalha braços, costas, abdômen, tudo ao mesmo tempo, bora, vamos lá, vamos lá, isso, completa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, capricha, bora, vamos lá, vamos lá, movimenta bem a perinha, bora, isso, vamos lá, vamos lá, capricha, pegou o pezinho, braço para trás, abre, fecha, abre, fecha, vamos lá, vamos lá, trabalho interno de coxa, continua com o trabalho dos braços e abdômen, vamos lá, vamos lá, isso, vamos lá, vai, Aê, volta na bicicleta, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não capricha, vambora, 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 vem, com capricho, vai, Muito bem, muito bem Agora Pé do lado, vamos lá Movimenta Não para, hein Não tá triste, vai Isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora Vamos juntos, vai Vira de lado Um pezinho só Ergue e volta Apóia sobre seu portuguelo Para erguer o corpo Vamos lá Trabalhando com isso Linha de cintura Trabalhando força de braço E trabalhando A parte posterior Da perna E bumbum Virou Bora Bora Bicicleta, vamos lá, vamos lá, não para não hein, vamos junto comigo, vambora, 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 se a cabeça estiver pesando muito, pode apoiar a mãozinha, ok, vamos lá, vamos lá, vambora, vambora, bockezinho, pegue as pernas, aponta, table os pés, vamos lá, vambora, força, Vamos lá, vai Não desiste Vambora, vambora Vamos lá, junto comigo, vai Muito bem Vamos lá, não para não Vamos Aí, muito bem Agora Cicletinha Vamos lá, vamos lá Começou Não para, hein Vamos lá, vamos lá Junto comigo Bora Vamos lá, vamos lá Começou Virou rapidinho Vamos fazer a prancha Vamos Firmeza Vamos lá Vamos lá Aguenta firme, vai Bora Vambora 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 Aqui no muro Aqui no muro, ó Paradinho Fica lá Bora Beleza Não desiste, vai Bora, vai Aê, pessoal Uau Muito bem Maravilha, né? Viram só, pessoal? Onze minutinhos Onze minutinhos de exercício Deu para soar bastante Deu para sentir O corpo inteirinho Sendo trabalhado Aquela sensação, né? Aquela sensação de dever Cumprido Uma atividade Que mexe também Com o trabalho Cardiopulmonar Isso é maravilhoso Se não tiver espaço Pode fazer a corridinha Estacionada Ok? E assim, ó Completamos mais uma série Com a graça de Deus Se vocês gostaram deste vídeo Dá o seu joinha Compartilha Faça seu comentário Se inscreva no canal E assim juntos Vamos espalhar Saúde Bem-estar Qualidade física A todas as pessoas Ok? Então Um beijo bem grande Fica na paz de Deus E até mais, pessoal Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri